E aí, rapaziada, beleza? Né, pai? Vou voltar e meu pai aqui, ó. Nós vamos fazer um sistema de fisgador automático com alfinete. Olha o tamanho dos alfinetes, ó. Eu não sei nem o tamanho que é esse daqui. É o maior que você encontrar aí, ó. Alfinete. Nós vamos fazer esse sistema aqui. Olha isso daqui, ó como que fica o sistema, ó. Chique, hein? Ó, ó, ó. Pega no dedo na mesma hora. Dispara. O negócio é muito forte. Fica muito fera. Ó o sistema, ó. Tá vendo, ó. O doido é espetar um zol de novo no dedo, hein? Ó. Você acredita nisso? Fisgador automático. Sistema automático. Fisgador automático, rapaziada. Vamos lá. Vamos fazer o negocinho aqui, ó. Vamos pegar o alfinete, ó. Dos grandes. Vamos pegar o alicate aqui, ó. Dá outro alicate laranja para também. Vamos arrancar essa cabeça aqui do alfinete aqui, ó. Que aqui a gente não vai utilizar. Vamos tirar aqui. Aí, ó. Você não vai usar isso daqui. Você vai jogar. Vamos usar só a haste dele. Aí aqui a gente já vai começar a pegar aqui um snap. Com o snap com o girador. Aqui, ó. Já vamos utilizar aqui nessa argola. Que é onde você vai amarrar a sua linha. Ó. Passou a linha, você já vai amarrar aqui, ó. Ó. Ó lá, ó. Já tá pronto aqui, ó. Snap com o girador. Onde vem a linha sua da vaga de molda, carretilha. Aqui nós já vamos trabalhar com uma outra argola. Que nem aqui do vídeo, ó. Com outro giradorzinho, né, pai? Isso. Vamos pegar um giradorzinho aqui, ó. Nós já vamos travar ele aqui, ó. Já. Direto, ó. Vamos fazer uma argolinha aqui, ó. Já pode... Travar ele aqui. Direto, ó. Faz o girador preso já dentro da própria argola aqui, ó. Amassar ele aqui, ó. Esse material aqui do alfinete, né, é forte. O arame é meio... É bem forte, meu irmão. Você vai fazer a argolinha pra travar o seu equipamento. Aí depois você dá uma desamassada, entendeu? Ó. Depois você pega, depois que você fez a argolinha, você dá uma desamassada no alicate. Deixa lá o máximo possível. Reta. Reta. Ó. Apesar de não pegar alguém aí que... Ó lá. Já tá o girador preso. O snap com outro girador preso onde vai a linha. Agora nós vamos fazer o ganchinho onde faz o gatilho. Vamos virar esse daqui pra cima. Eu acho que a gente conseguir. Vou ver o gatilho aqui pra lá. Vamos calculando aqui que ele vai ter que ficar mais ou menos na mesma reta. Vamos dobrar ele. Tem que dobrar. Aí. Faz uma volta. Quase uma volta. Olha aí como é duro esse material, hein? Ó. Aqui, ó. Foi muito, né? Nós vamos ter que voltar ele. O sistema aqui, ó. Vamos só desamassar aqui, ó. Rapidinho. Desamassar. E... Fazer a voltinha aqui certinha. Então, vamos desamassar. Aí. Gatilhinho pronto, ó. Só dá uma desamassadinha no gatilho. Aqui. Agora nós vamos fazer o sistema da linha. A linha. Pega a linha aí pra mim, pai, por favor. A linha aqui, ó. Você vai colocar, viu? Pegar aqui, mais ou menos, ó. Bem curta. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Você vai dar um nó que você deseja, né? O nó que você tá acostumado a fazer. Eu dou sempre o meu nó. Dou sempre esse nozinho aqui, que é o mais fácil que eu acho. Rapidinho. Ó. Fácil. Ó. Você dá um nó aqui, ó. No giradorzinho, que a gente prendeu aqui na argolinha. Corta a sobra. No excesso. Ó. Vamos colocar o anzol. Vou dar um anzolzinho aqui. Ó. Eu costumo pescar com esse anzolzinho aqui, ó. Número 16. Aí você pode pôr um anzol maior, um anzol pra cursa. Esse daqui é pra tilapia, entendeu? Eu gosto de pescar com esse anzolzinho aqui, esse tilapia. Eu gosto muito, eu gosto do tipo de anzol, entendeu? É. Eu gosto de um físico, assim, físico, depende do anzol que ele vai usar, né? É o tipo de pescaria que ele vai fazer, né? Aí, ó. Vou dar um nozinho aqui já, ó. Tá pronto o nozinho, ó. Do anzol. Deixa eu só tirar todas essas coisas aqui, ó. Ó. Vocês veem a função, ó. Corta a sobrinha. Ó. Chicotinho do anzol, então, ó. Mais ou menos um palmo do disparo. E agora nós vamos testar. Vou pegar aqui pra testar, ó. Ó. Deixa eu... Aqui, ó. Como que vai montar ele, ó. Você segura aqui, assim, ó. Na mão, ó. Ele vai puxar a linha por dentro dessa argola, ó. Por dentro dessa argola aqui, ó. E vai colocar o primeiro gomo do girador aqui, ó. No seu gatilho que você fez, ó. Tá armado, ó. Então vai, ó. A linha por dentro, ó. A linha foi por dentro, ó. E tá armado. Aí, ó. Disparo. Aqui tá na linha da... Do molinete, da carretilha, ou vara de mão. E ali, sua isca. Ó. Ele dispara. Na mesma hora. É um... Então, lembrando. Parma ele. Coloca a linha por dentro, ó. Por essa voltinha aqui, que foi difícil a gente fazer, ó. Ó. Passa a linha pela voltinha. Passou a linha pela voltinha, você vai aproximar até encaixar aqui o girador. A segunda perna, ó. Ó. E é um negócio bem forte que fica, ó. Tá armado. Vale de mão, vale de coisa. Eu vou utilizando a vara de mão. Ó. Aí você vai... Ele já fisga sozinho. É um fisgador automático. Pra peixe manhoso. Então... É ideal isso daqui, ó. A remessa com a sua linha, massa, ração. Pois, ó. Aí se não, já puxa o meu dedo, ó. Ele já abre. Quem gostou da dica, rapaziada, curte o canal, compartilha. Feito de alfinete. Um pouquinho difícil dobrar o alfinete ali, porque a gente não tem um alicate mais fortinho. Tem que ser um gatinho, né? Pra fazer o gatinho. O resto, simples de tudo. É um alfinetinho que você compra em qualquer papelaria. Curte aí, compartilha. Deixa seu like, né pai? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.